Olá pra você que hoje foi no episódio passado que conseguimos o marco de 5 insígnias E pra quem não viu o episódio passado eu fiquei muito tempo atrás do LTSud Fiquei muito, muito tempo mesmo atrás do próprio Flyde Pois ele me liberaria o Flyde Mas, deu tudo certo, agora tá todo mundo com o level igualado E falando em level igualado, vamos diretamente para a líder Pois é, a sucessora do Koga, esta é a Janine E vamos começar primeiramente um Frablitz Que perfeito, caiu agora Quanto a esse carinha, eu vou usar Xtreme Speed Tipo, sai, usa Thunder Fang, é melhor usar Xtreme Speed Olha só porquê Pois é, isso aqui é bem esquisito Mas, quando você usa Xtreme Speed, o Sucker Punch, ele não funciona em você E toma de novo E agora aqui ele vai sair do campo de batalha Portanto, toma moleque Pois é, eu deveria ter usado o Flyde, só que dei vacilo Mas, enfim, deu certo até então E ainda tomou, ainda deu tempo de tomar Vai lá, Astarapto, é com você Você pode tentar qualquer coisa, eu vou tentar um Flyzão Oh, double team, ok, double team, ok E beleza, agora toma, beleza, muito bom Aqui ó, toma também E aqui, mano, Close Combat, claramente E aqui ó, toma no Brave Bird também Mas eu caí Tudo bem, tudo bem, tranquilo O Nidokin aqui com você Thunderbolt, ok E agora aqui, o Ambryon, ele é muito, muito tranquilo Muito, muito, muito tranquilo Então, Grain Punch, beleza Grain Punch, Grain Punch, Grain Punch, beleza Tirando os dois Protects dele ali, essa batalha seria muito mais rápida E sim, vencemos a Janine Também pegamos o TM6, que no caso é o Toxic Porém, TM você tem desde o início do jogo Ou seja, pode ficar tranquilaço Que você nem vai precisar usar E agora, como temos o Fly Teríamos que lutar contra o próprio Blaine Porém, cara, a gente não começou em Palette Então não vamos poder usar aquele Flyzão pra Palette Vou ter que usar aqui, pra Viridian Além disso, tem um Ginásio aqui em Viridian, né? Pois é, tem um Ginásio em Viridian Mas vamos fazer certo, vamos fazer certo Vou deixar o Ginásio de Viridian ali, tranquilão E vou diretamente pra cá Mas, é claro, sempre tem um porém O porém é o próprio Sylvie Vamos entrar numa batalha contra ele Vamos ver como que vai ser E Round, aí você dificulta mais Eu dificulto mais pra você Raichu? Bom, Nidoking, é claro Eu fui pra Awey, tá debaixo da Terra Então toma Eu tava pensando o quê? Agora era só um Pokémon Dark, mas eu tenho O Expeon, eu tenho Calm Mind Eu também tenho Morning Sun Contanto que não diminuiu a minha defesa Tá suavão, então, ó Tá dando certo, tá dando muito Ah, tô meio crítico Não acredito nisso, não creio Mais suave, vai lá, canai, né? Com você, garotão E toma, moleque Tomou um só Agora aqui, toma, moleque Nidoking é com você E surf, boa Agora aqui, aqui pra mim é problema Aqui ele é rápido Mas eu fui mais rápido ainda Que foi excelente E será que você toma o Earth Power? Toma, claro E toma outro E cai Ok, o Shifu Amassa, amassa E amassou Vencemos o Sylvie Sylvie foi muito tranquilo Devo admitir O mais tranquilo até então Foi muito de boa Muito fácil Vamos nos curar E agora sim Vamos descer Descer Entre aspas Aqui tem esse lado de cá Pois é, temos este caminho aqui pra pegar Mas vocês viram que tem uma casa ali em cima? Pois é É aquela casa que é o nosso foco Já que não tem como ir pra pallet Algo que eu considero muito esquisito Olha só Não dá pra passar pra pallet Talvez dê usando um outro caminho? Talvez dê Não sei Ah, e o Surf dá pra usar tranquilão Ah, na verdade já temos o Surf equipado Aqui no caso Quem tem é o Nidoking Então suave Se bem que a gente tá aquela bugada Mil graus, né? Mas suavão de boa Releva Mas sim, dá pra você usar o Surf É isso que importa E quanto a casinha que eu mencionei anteriormente Eis, ela aqui É o próprio Underground Path Mas tipo, saco Você vai sair lá em Selure? Você vai sair em Vermilion? Não, não, não Olha só onde é que vamos sair Pois é, em Cinnabar E talhe ele O próprio Gladeon Vai dar ruim, hein? Vamos dar uma olhada no nosso level? Pois é E-Centra e três E só o Arcanine que tá no C-Centra e dois O Cash Mas tá aí Admito que eu queria muito pro centro Pokémon Porém não vai rolar Então vamos batalhar contra ele Não sei se for vencer Não sei se for perder Então toma Beleza, já caiu com o Hit Aqui vai dar ruim Mas eu vou cair atirando O Shifu é com você Um Boke Up Um ao suficiente Ou será que não? É, um ao suficiente Tá, usa mais um aí Só pra garantir Então toma Beleza, ótimo Ah, ferrou O Krobat vai me ferrar, mano O Krobat vai me ferrar Tomei um só, cara Que humilhação Experimental com você Vai lá, um Psyche Ah, não acredito O Krobat nesse jogo Ele é Dark, cara Olha só isso aqui O Psyche não funciona Peraí Pode não ser o Krobat Pode não ser o Krobat Eu não me lembro do Krobat Sendo Special Principalmente usando Dark Pulse Ou seja Vai lá, estar apto Mata a nossa dúvida Usando um Close Combat E não rolou Tá, Nido King é com você Usa qualquer Move Ih, pegou Mano, um Move Uff, pau aí Pegou no Krobat Ou seja Ficou mais do que claro, cara Ficou mais do que claro Vacilão, né, cara Vacilão Eu me ferrei por causa do Krobat, velho Vocês tem noção disso? E bora de novo Só que dessa vez Eu sei que é o Krobat que tá ali Então toma ele um Ok, caiu Você, cara Eu vou tentar um Thunder Fang Não paralisou Mas ok Não deu flinch Não deu nada Ok Ok, suave O Shifu seria uma ótima opção Na verdade É, ele é interessante Aqui, ó Vou tentar o máximo possível E toma Beleza Quanto ao Krobat Provavelmente Krobat, entre aspas Provavelmente Ele vai me derrubar com o Hit Então Dream Punch E Ou Dessa vez é o Krobat mesmo Então toma Caraca, moleque Tô do ladão, hein E toma também Eita Ah, agora foi Agora foi Agora foi mais tranquilo Então Starapto Eu acho que você é o mais rápido que temos Então Eita Deu ruim, mané Deu ruim, moleque Aí, foi, 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 foi Agora aqui eu acho que eu perdi, mano Eu acho muito que eu perdi Ou não Ou será que não Ou será que não Ó, tá fluindo Deu ruim Outra Mas tá fluindo Ó, ó Morri 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 Ah, não acredito Cara, chegamos longe Mano, o que me ferrou Foi o Zubat Na verdade foi o Krubat De novo Dessa vez não era ilusão, cara Não era ilusão Era o certo, mano Cara, se eu soubesse disso Nossa, mano Agora é negro, hein Agora é sério Aqui, aqui acabou, mano Aqui, aqui já ganhei ele Ó, toma Beleza Aqui, mesma coisa Eita, errei o golpe Me ferrei Tarapto é com você Pode usar um Brave Bird Pode usar qualquer coisa Vai dar certo Ó, derrubei Derrubei o Krubat com o Hit Sem querer ainda Não era a minha intenção E o Docking é com você Você consegue E toma Beleza Muito bom Excelente Aqui, ó Toma também E envenenou O que é incrível Expion é com você Ó, calma Ué Tirou o Porygon Botou outro Porygon É ele É ele Certeza que é ele É ele mesmo É ele Namora, muito cara de pau, cara E caiu Caiu Ele tomou mais um pouquinho de dano Porque eu reduzi a defesa dele Aqui, tomou-lhe E falei que era negra, mano Eu falei que era negra Eu falei, mano Falei Acabou Vencemos ele E, cara A história desse cara é bem interessante No caso do Gladeon Ele acabou de falar sobre a mãe dele E tem uma história, mano Tem uma história Assim como o N tem uma história boa O Gladeon também tem É bem interessante mesmo Então, quem sabe um dia eu traga pra vocês aí Mas seria que jogasse aí, irmão O Ginásio já tá aberto É o Blaine mesmo Eita, que esquisito Enfim Vamos batalhar contra ele Já começamos erradão Que ele tá no level 66 Quem tá no level 66? O Expion E agora que o jogo tá nivelado Podemos tentar Viram que eu nem troquei de Pokémon Não troquei Que é pra deixar o bagulho nivelado mesmo E, ó Me ferrei já de início Mas aqui o Chifã com você Poké Up E, ó Eu fico aí que lava a plume E, ó Toma Beleza Se ele coloca um Pokémon físico Não botou Pokémon físico Botou Special Mas de boa Tá dando bom até então E aqui Deu bom também Interessante E toma também Moleque, vai dar bom Não acredito que era só botar um Pokémon aquático Pra ganhar isso aqui, mano Não acredito Jogo, na moral, jogo Era isso mesmo Era isso mesmo O jogo é difícil, mano O jogo de fato é um pouquinho difícil Dependendo de como você for jogar Mas por algum raio de motivo Ele ficou fácil A partir daqui ele ficou fácil Pelo menos naquele ginásio ele ficou fácil E vamos dar uma olhada na Insignia Falta apenas uma E esta Insignia Sabemos onde é que ela tá Que no caso Exatamente aqui em Viridian Contra aquele cara que tinha uma bandana Parecia um ninja E eis ele aqui Vamos ver como que será E... Seek Ué Ok Flair Blitz E... Oh Muito inteligente O jogo não tá nivelado Ele tá um level acima do meu Mas ok 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 Vai lá Estaraptor É com você Double Team Ok E... Toma ele um Beleza Aqui a mesma coisa Toma ele outro E... Você só vai usar Evilution? Impressão minha Acho que é só impressão minha Enfim Vai lá Expeon e... Toma isso aqui ó Eita minha vaca Tá Ele só usa Evilution Então Tipo vai lá Token up Ok E... Ai se eu tomar um Morro Se eu tomar apenas um Eu vou morrer Então Vai você Expeon E... Shadow Ball Boa E toma outro Oh Deu ruim Tá Vou aproveitar pra me recuperar aqui o máximo possível E agora aqui Toma Beleza E toma Nossa mano Que vacilão cara O cara vai ficar nessa Olha que vacilão Eu vou me recuperar já que ele vai sair Já tá manjado Calma E toma Beleza Se ferrou Agora aqui foi eu que me ferrei Porque eu não dou muito dano assim nele Mas Ele acabou me derrubando O Chifu é contigo Você tem Dream Punch E... Eita Eita Tá Boke up E... Me ferrei muito Me ferrei muito Me ferrei muito Nossa Me ferrei muito Mas Nido King é com você Lead Wave Lead Wave E... Oh Ele não caiu Ok 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 Deu certo E Ambron Cara Ambron tá enchendo o saco já E é exatamente isso Ele só tem Evilution Cara Ó Beleza Tá aqui ó Exome Speed E deu certo Interessante E ó Tomou Tomou outro Beleza E... Por que que ele não me ataca? Por que que ele não me ataca? Mentira Mentira Que um Vaporeon Perdeu pra um Arcanine Isso é muito zoado Cara E ele tava vestido de Kaiogre Era a impressão minha Enfim Assim como o Giovanni Ele foi embora Que é esquisito Mas o que importa É que agora liberamos A Elite 4 Será que eles fizeram Um caminho mais fácil? Eu sei que sem dúvidas O meu rival vai aparecer E vai querer sim Batalhar contra mim Ou não Não Modificaram isso também Mas mano Por que que vocês fizeram isso? Cara A batalha contra o nosso rival É a batalha É interessante Eu exijo essa batalha E aqui os carinhas Eles não chegam pra você e falam Ó Cadê a Insignia? Cadê a Insignia? Não Aqui era pra ter água Mas não tem Algo que eu também achei interessante Ih Ainda tem o Strength né cara Ainda tem o Strength Eu posso equipar o Strength jogo? Podemos O Shifu, Arcanine e Nidoking Interessante Ok 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 Ih Ah Não acredito mano Fique Radical Head Cara Luta aqui Só que dessa vez é contra o Ash Ketchum Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos começar E Cachoe é problemático Então Nidoking vai lá Taca raio Não taca raio Então Earth Power Ok Já perdeu um E rápido Aqui Arcanine é com você E Flare Blitz É Tô pegando jeito Tô pegando jeito Mano Não acredito que ele tenha um escuro puro Mano Nem é evoluído Purão 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 O Shifu é contigo Ah ele é voador também Então ele vai me ferrar um pouquinho Tomou mesmo assim Caiu de qualquer jeito Será que ia sair a palha do Ash do anime? Porque eu não vi o anime Isso é só vocês que podem me dizer Então Vencemos o Ash Muito tranquilo Muito easy Muito fácil E sim Aqui teríamos sim Que usar o próprio Strength O que é triste pra mim E como eu tô muito preguiçoso pra voltar Nada mais justo Que usar o próprio Full Store Não só isso Como também o Max Revive É costume de Radical Red E parece que o jogo Ele tá muito fácil Sendo que esse jogo Ele não é fácil Ó mais um aí Agora é o próprio Getsis Getsis Enfim Não sei como que se pronuncia Mas uma coisa é fato Vai ter lendário Um Kaiurin Talvez Um Zekron Sei lá Começaremos É isso que importa Começaremos e Ou Ou Já comecei com Pokémon errado Ok Então toma Ok E X-Team Speed Ok Derrubamos um Sem perder E não consegui 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 E venci ainda Ó que bizarro X-Team É com você amigão E ou Aqui ele avacalhou Calm Mind Ok Flame Troll Interessante Saca que eu não vou tirar muito dele Então Eita Me ferrei total Mano Ele perdeu vida me atacando Interessante Puxo é contigo Um Dream Punch Ok Interessante E me ferrei Me ferrei Aqui não dá pra fazer muito Então vai lá Staraptor Um Brave Buds Se você atacar primeiro Ok Deu bom Mido King É contigo Um Slade Wave Pode ser E não derrubei ele Então Earth Power E morri E morri E morri E morri Pois é cara E toma Waterfall Ótimo E cara Aqui eu não vejo como eu ganhar ele não Mano Um Block Up Pode ser? Pode ser E Dream Punch Ok Posso usar mais um Block Up E agora eu me ferrei de vez Agora eu me ferrei muito de vez Mais um Acrobatic E foi Boa 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 É você apelou Gates Você foi apelão Olha isso mano Só um sobreviveu